E em Presidente Epitácio, uma fiscalização nas redes de energia elétrica apontou 11 irregularidades. São os famosos gatos, né? De acordo com a Energiz, a concessionária responsável pelo abastecimento da cidade, a energia recuperada com a vistoria é o suficiente para abastecer quase 280 imóveis com consumo de 180 kWh. O furto de energia é crime, podendo ser punido com prisão de 1 a 4 anos, além de multa e suspensão do fornecimento da eletricidade.